Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos atravessando uma fase difícil aí, né? Onde nos encontramos isolados, não podendo frequentar as aulas. Então nós, instrutores da Escola de Artes, estamos tentando facilitar isso para vocês. De que forma? Tanto desenho, quanto artesanato e eu, escultura, nós vamos tentar passar para vocês a instrução, propriamente dita, via vídeo. Então, eu particularmente tenho muita dificuldade com esse meio digital, né? Para mim ainda é um desafio, mas estamos fazendo todos os esforços diante da necessidade, tá bom? Então, respeitando as orientações, mas sem perder o foco, né? Nós vamos passar para vocês algumas instruções básicas, né? Espero que seja útil para vocês e é uma forma de também demonstrar que estamos trabalhando, né? E preocupados com tudo isso. No caso da escultura, é um pouco complicado, porque eu sei que nem todos vocês têm em mãos a matéria-prima, né? Ou seja, a argila, para praticarem, para desenvolverem a modelagem. Bem como o ferramental que é utilizado, né? Mas é uma oportunidade para que nós utilizemos a criatividade e venhamos a construir nossas próprias ferramentas para que iniciemos a modelagem, ou seja, a aula em si. Então, nesse primeiro momento, eu vou até a título de experiência, tá? Depois vocês vão me dar um retorno com relação à qualidade do vídeo, se é de fácil compreensão, a orientação, enfim. É tudo muito improvisado. Eu não vou nem mostrar para vocês o que eu tive que fazer aqui para que eu conseguisse passar essa instrução para vocês. Eu fiz um... parece mais um armadilho o que eu fiz aqui, mas, enfim. Se funcionar, está valendo, tá certo? Então, depois que vocês receberem esse vídeo, vou pedir que vocês me deem um retorno. Ah, é legal, ah, não é legal, ah, está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente vai tentando, na medida do possível, dentro das condições, ir melhorando isso. Eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho computador, tá? Eu só estou com o meu celular e é através dele que eu vou fazer isso tudo. Então, existe uma falta de qualidade, talvez... Aí, estou falando para vocês, mas, enfim. Existe uma falta de qualidade no som, talvez na imagem, né? Mas é a forma que a gente encontrou de ajudá-los, tá certo? Então, a partir de hoje, eu vou estar enviando esses vídeos para vocês, inicialmente, demonstrando como poderemos confeccionar uma ferramenta, tá? E tudo que eu fizer aqui, demonstrando para vocês, eu vou utilizar essas mesmas ferramentas que nós viermos a construir, tá? Ferramentas as quais serão tão úteis quanto as que nós utilizamos em sala de aula, tá? Ou talvez até melhores, por que não? Mas isso a partir... Fazendo uso da reciclagem ou de coisas que a gente tem em casa que podem se transformar em uma ferramenta, tá certo? Então, eu vou cortar aqui agora, pedindo a compreensão de vocês, esperando que vocês também participem dessas atividades e logo em seguida eu já inicio com uma instrução de como se fazer essas ferramentas, tá certo? Por enquanto, obrigado.